Bom dia, vou começar de novo. Meu capítulo, mais um pedacinho de nada, o capítulo. Aí me levou, internou, lá no hospital municipal de Sete Lagos. E salaram comigo, assim, se ficar internada. Aí meu filho ficou ali. Aí meu filho precisou ir em casa. Para poder pegar roupa, porque nem roupa ele tinha para poder... Uma brusa, ou o que for, para poder ficar ali durante o dia, durante a noite. Aí Deus abençoou que meu filho ficou nove dias comigo. Ele ia em casa para dormir, mas de dia estava lá. A noite ele ia, e de dia ele ficava, e vinha. A mulher, o dia que a mulher não tinha serviço, estava em casa descansando, que ela trabalhava um dia sim, um dia não. Ela ia também ficar, mas ia lá. Ficava os dois lá, e o menino ficava na casa do avô. Maior sofrimento. E eu pensei que a operação era uma coisa rápida, era só... Não era operação, quer dizer, limpar o lugar e fazer um curativo. Aí eu fiquei cinco dias internada, e eles me deram jejum para mim ficar, para me operar. Fiquei de onze horas da noite, a quatro horas da tarde, sem comer, sem beber água, sem nada. Sem pôr nada na boca, aí me levaram lá. Quando chegou lá, fez umas perguntas para mim. Quando eu vi, era a sala de cirurgia. Aí eu perguntei ao médico, o médico, aí eu vou operar? Ele falou, vai, você vai tomar anestesia local, que é na espinha, né? Aí eu tomei a anestesia na espinha. E o medo de morrer, meu Deus, e o medo de morrer. E eu fiquei quatro horas operando. Quatro horas tirando aquilo que o trem podre, que estava dentro da minha perna. Que deu uça de pressão. Aí meu filho ficou desesperado lá fora. Meu filho já estava querendo arrombar até a porta para entrar. Pensando que eu tinha morrido lá dentro. Porque esse salário, com duas horas, que eu estava, que a minha operação ia custar duas horas. Mas custou quatro horas de operação. Ele operou, levou eu para a salinha lá perto do TI, porque se eu sentisse alguma coisa, mas glória a Deus. Deus é comigo, Deus é comigo mesmo. Não senti nada, mesma coisa de nada. Aí depois das quatro horas, aí veio a enfermeira, mas meu filho me levou para o quarto. E aí chegou no quarto, eu já estava morrendo de fome. Aí eu falei com ele, eu quero um prato de comida. Estou morta de fome, já era quantas horas? Era quase nove horas da noite. Falei que eu jantei. Meu filho jantava lá dentro também, jantou, tinha jantado. Minha nora também estava lá, jantou também. Aí que os dois vêm embora para casa e me deixou. E amanhã eu conto o que aconteceu na noite. Um abraço, um cheiro, dá o joinha. Curte e comenta, por favor. Curte, gente, comenta e inscreva no meu canal.